Jojo Toddynho vai criar o filho pelo WhatsApp? E aí, dá pra criar um filho à distância sim ou não? Pois é, vamos com calma. Jojo Toddynho, há cerca de dois meses atrás, ela começou a mostrar pra todo mundo nas redes sociais que tá adotando o Francisco, o menino angolano, africano, que ela se encantou. Foi amor à primeira vista. Vale lembrar que ela também foi questionada nas redes sociais por que não adotar uma criança brasileira. Ela disse que não tinha pretensão de adotar, que só ficou com o Francisco quando fez uma visita à Luanda, na Angola, e se apaixonou por ele. Mas como assim? Que história é essa de criar o filho à distância? Ela deu uma entrevista a Léo Dias e revelou que é o seguinte, ela vai ajudar o Francisco a se formar, a ser um cara que vai estudar em Portugal, lá em Lisboa, e também na Angola, e que a sua vida com ele vai acontecer apenas nas férias. Tudo porque o Francisco ainda tem uma família que cuida dele lá na Angola e ele vai continuar com ela. Ela esqueceu de dizer pra gente que isso aí é um caso de uma madrinha, alguém que adota uma criança só financeiramente. Na verdade, o Francisco não tem pretensão, ou Jojo, não tem pretensão de que o Francisco venha morar no Brasil. Ela mesma diz que o Brasil tá vivendo um momento bem complicado, que ela tá esperando que o Brasil a qualquer momento se torne uma Venezuela, e ela não quer isso pra o Francisco, que é que ele estude lá em Portugal, lá na Angola, e se torne um grande homem. Bom, pra mim, essa coisa de criar filho só nas férias e só ajudando ele, é coisa de padrinho e madrinha. Se a Jojo tá dizendo que vai adotar uma criança, essa história tá diferente. Mas aí, então, você me diz, criar uma criança só ajudando financeiramente é ser mãe, é ser pai, ou é ser uma espécie de madrinha e financiadora? Curte pra mais, me segue, mas me dá a sua resposta, então me conta. Então, olha só, deixa eunahi fazer isso aí, tô com tua vida. E aí, tchau, tchau.